O Nordeste é minha vida Meu sertão, minha seara Essa terra prometida Esse povo joia rara Sou madeira, que cupim, não rói Eu não sou pau de arara Eu venho da resistência da carne E pouca no osso Do sal que tira o insulso Do aquado da imprudência Vem um do som Que sai do sino da igrejinha Da nofa, na lapinha Do batuque, do tambor Eu vou, eu vou Pegar a minha safona Porque ela é minha dona Ela me faz viajar Girar o mundo Levando meu pé de serra Quero paz, quero guerra Quero amor, quero cantar As flores, amores Sem dores, sem árvores Sem cartões, sem queixumes E os vagalões vem me aluniar Eu desafio no meu peito a própria morte A liberdade é meu norte A liberdade é meu norte O meu canto é farolim Eu guardo na lembrança A tua história A tua história Duas lutas A liberdade é meu norte A liberdade é minha A liberdade é meu norte A liberdade é meu norte A liberdade é meu norte Que a liberdade é meu norte A liberdade é minha A liberdade é meu norte A liberdade é meu norte Legenda Adriana Zanotto